Então, no programa de hoje, vamos falar sobre direitos humanos aqui no Brasil. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio a Sueli Belato, que é vice-presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, conselheira da Rede Social de Justiça de Direitos Humanos e uma das organizadoras da 14ª edição do Relatório de Direitos Humanos no Brasil. E também conosco está aqui o Adriano Dias de Mello, que é coordenador da ONG Com Causa. Quero ouvir do Adriano, como você avalia a percepção do brasileiro, o envolvimento do brasileiro em correr atrás desses direitos? Ainda existe, posso dizer, um preconceito em torno da palavra direitos humanos. A gente, na Com Causa, que atua muito diretamente com vários setores da sociedade, seja com as polícias, seja com o cidadão, a gente percebe que quando ocorre alguma situação emblemática, como, por exemplo, o recente episódio do helicóptero com o narcotraficante matemático, abre-se toda uma discussão que, na verdade, é pequena naquela frase em que direitos humanos é coisa de bandido. E, geralmente, às vezes, quem reproduz esse discurso é aquele da ponta, aquele lá na comunidade, que também se vê violado, não só na questão da violência letal, não só na sua integridade, na sua vida, mas, às vezes, os seus direitos mais básicos, de acessar uma educação de qualidade, de ter uma moradia digna, de ter acesso à sua cultura, celebrar a sua cultura. Então, na verdade, a gente encara que ainda existe esse entendimento, que não é à toa. Eu acredito que, toda vez em que se abre uma discussão em que os direitos humanos vão mais para a sociedade, sempre vêm ondas em que se apequena novamente levando essa discussão, não, é para o bandido, é só para aquele que sofre uma violência. Muito pelo contrário, a gente não é uma questão de vida. Eu acho que isso que a gente tem que... Temos que nos empenhar para propagar. Uma questão fundamental também, que é um direito declarado, é a questão da segurança. E o Adriano trabalha com a Concausa, inclusive se envolveu com essa relação após a chacina da Baixada. Eu queria que você contextualizasse um pouquinho para quem está assistindo a gente que episódio foi esse, lá em 2005, que você acabou se envolvendo com a questão de direitos humanos, Adriano. É, na verdade, assim, a gente já se envolvia desde a adolescência, eu brinco que faz um certo tempo, estou com 43 anos de idade, 43, só que você, às vezes, não se entende quanto um agente, um promotor de direitos humanos. E esse episódio foi emblemático, ele foi no bairro onde minha família morava, foi até hoje a maior chacina do estado do Rio de Janeiro, foram assassinados 29 pessoas, de uma maneira absurda. Mais grave ainda, foram agentes do estado, foram um grupo de policiais que passaram a tarde no bar, saíram pela cidade de Nova Iguaçu e queimados, e abordavam as pessoas na rua, se identificavam com a polícia, polícia e fuzilavam. Aqui no Rio é a região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. É, sim. Enfim, inclusive uma das mães hoje, a Luciane Silva, até trabalha hoje conosco na Concausa, ela perdeu o seu filho Rafael, foi uma das primeiras pessoas que foram alvejadas, para ver a ideia absurda que aconteceu. Ele estava com um colega voltando para a casa de bicicletas, os policiais pararam, fuzilaram e seguiram, não sei, foram 20, 30 pessoas baleadas, 29 mortas. Foi muito impactante para mim, como pessoa, para além de toda a comoção. Dali a gente começou a conhecer uma série de outras famílias, que aí eu falo que, sempre que essa é a pior parte da Concausa, é a parte que nos dói mais, que nos consome mais. Apesar do empenho hoje, nós sermos mais promotores dos direitos humanos, e aí a gente desenvolveu recentemente várias campanhas nesse sentido, bem como a colega falou, a gente teve vários avanços consideráveis no nosso país, de políticas públicas. Entretanto, essa fala não é minha, isso é uma repetição, nós já temos uma população que se coloca de maneira preconceituosa, racista, homofóbica, xenofóbica, enfim, reproduz uma série de posturas, que muitas vezes elas são as vítimas. A gente viu isso em várias situações. Então, voltando à questão da segurança, e a gente esbarra, lamentavelmente, ainda que nessa conjuntura de segurança pública, inclusive, um dos temas que nós propomos discutir no Fórum Mundial, a segurança pública, os direitos humanos e a conjuntura de tudo no Rio de Janeiro, numa das atividades que a Concausa propôs, ela acaba sendo de maior impacto, porque situações como aconteceu na Via Show, na Rio Sampa, é o caso dos Anjos de Realengo, a gente tem uma relação muito próxima lá com as mães, e uma série de outras situações, viram que esse perfil de violência do Estado, e com a gente do Estado matando, heranças aí das nossas ditaduras não resolvidas, ele é a sua ponta mais exposta. Mas aonde acontecem as chacinas? Onde você não tem política pública adequada. Eu, um tempo atrás, falava, quando você achasse assim, onde não tinha asfalto, porque isso era muito comum ainda na Baixada Fluminense, nessa região metropolitana do Rio. Hoje até tem o asfalto, por mais que não seja de qualidade, não haja o saneamento, e só tem o asfalto, não tem mais nada no bairro. Mas esse desrespeito aos direitos humanos, desde em todos os seus entendimentos, leva a essa questão mais nefasta, que eu considero que é o agente do Estado assassinando. Vou mostrar para você de casa o site da Concausa, onde você pode ter outras informações sobre o trabalho da sua energia, é concausa.org, vai aparecer aí na sua tela, está aí para você acessar de casa, e ter outras informações. Adriano, de que forma, então, esse fórum, você falou também, a Concausa participou, indicando temáticas, a importância de se discutir, de fato, a aplicação de direitos humanos no Brasil, e relacionar, como já disse a Sueli, o que acontece aqui no Brasil, com outras partes do mundo, para a gente pensar nos avanços ainda, que são necessários daqui para frente. A Concausa foi uma das instituições que compôs esse Comitê Nacional, nós também participamos aqui no Comitê do Rio de Janeiro, foram centenas de instituições do Brasil afora, e mundo afora também, em que proporam o formato deste fórum. Ele foi provocado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, pela Ministra Maria do Rosário, para todas as equipes, pelo secretário Bel Rocha, secretária, não me faço o nome dela, Patrícia Barcelos. Então, a proposta, nesse fórum específico, é realmente ampliar a discussão dos direitos humanos. A própria forma de que, apesar de ter sido, e aí eu acho um ponto positivo, ser uma iniciativa governamental. Às vezes a leitura, ah, mas é um fórum, chapa branca, não, não entendo. Eu acho que você ter o governo federal... E organizado pela Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República. Exato. Ter sido provocador. E o principal organizador, quem hoje gerencia as logísticas, a montagem e tudo, eu acho um avanço considerável. Quando a gente imaginaria isso, há 15 anos atrás, 20 anos nem se fala, mas 10 anos atrás, mesmo 10 anos atrás do começo, de um governo mais, um viés um pouco mais progressista, vamos dizer assim, você teria uma dificuldade enorme de ter um governo puxando essa discussão, visto, como o meu colega falou, das ainda setores da sociedade com grande influência política serem arredios à discussão dos direitos humanos. E a gente não está aí só debatendo a questão da memória e verdade. Ali está a questão da saúde sendo debatida, a questão da moradia, a questão, com causa, por exemplo, está levando à discussão da alienação parental para o Fórum Mundial, de maneira, até onde eu saiba inédito dessa discussão. Uma questão de foro íntimo, de certa forma, entre as famílias, mas também uma discussão que vai afetar na educação da criança, na relação dela com a comunidade. Sim. Então, assim, a vastidão de iniciativas, e aí, na sua formação do Fórum, várias dessas atividades foram sugestionadas pelos participantes. E nós propomos essa questão da segurança pública, que não tem como, no Rio de Janeiro, isso é muito forte, reafirmo, ainda é a parte mais dolorosa. No Rio e em todos os estados do Brasil, infelizmente. Sim, ainda, a gente tem, por exemplo, colegas do outro centro de referência, de Goiás, por exemplo, que tem uma questão dificílima lá com as polícias e com moradores de rua. E se for fazer, não tem como comparar. Ah, vocês, até a pessoa de Goiás para a gente lá no encontro, fala assim, não, mas lá você, lá pega uma braba na Baixada Fluminense. Poxa, você falando de Goiás, não é que seja pior na situação, não é uma disputa. Mas é lamentável que a gente ainda tenha isso no Brasil, porque conforme foi colocado, nós não revimos, nós revimos vários fatores, mas o braço armado do Estado, ele ainda não foi discutido, não foi revisto. E aí leva a essas situações, e só faltando, só para complementar uma informação, por exemplo, na região que nós atuamos prioritariamente, que é a Baixada Fluminense, a relação lá de poder, grupo de extermínio e repressão política, ela sempre é a dor alinhada, lado a lado. Então, já era junto e misturado, como diz a gíria, desde sempre. Quando acontecem agora os fenômenos das máfias, das milícias, para a gente ainda tem uma novidade, é mais sofisticado, claro, mas essa coisa do controle territorial, o controle político, isso era muito forte na região da Baixada Fluminense, na região metropolitana do Rio, e deve ser, e é forte em várias outras regiões metropolitanas, Brasil afora. Está certo, então estamos quase acabando, quero agradecer a Sueli, ao Adriano, por terem estado aqui comigo na Conexão de hoje, obrigado para vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado.